E aí pessoal, beleza? Você está aqui no 3DM, eu sou o KF e hoje eu estou com... Vinícius. E hoje a gente vai falar sobre... Starfinder. Nós vamos falar sobre astronomia. Astrologia. Não, a astrologia, não, a gente vai falar sobre ciência, mas hoje... Esse jeito de falar eu tenho 31, foi muito impulsivo, muito Ares. É, eu acho que não. Isso é muito Ares. O que? Discordar. Isso é meio que é fantasia, né? Astrologia. É, astrologonomia. E aí cara, o que a gente vai falar sobre isso aí hoje? Cara, a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo, o sistema, sobre o cenário. Esse jogo aqui, espacial, que foi lançado aqui no Brasil, recentemente não, foi há um tempo já, mas que vale a pena você dar uma olhada, uma conferida, até para sair um pouquinho do fantasia medieval. Massa. Boa alternativa. E... Sair da fantasia medieval para uma fantasia espacial. Sim. Basicamente o Starfinder é o... primo... É uma presunção minha, né? Uma... Não sei qual que é. Foi, é uma coisa minha. É como se ele fosse o... Pathfinder 1.5 ou 1.75, já que eles usaram essa terminologia para o outro. É, ele é assim, o Starfinder, na parte de criação de personagem, ele elabora um pouco mais as regras de criação do Pathfinder, as regras semelhantes, mas ele faz um pouquinho a mais com alguns detalhes, né? É, por exemplo, você tem temas de personagem, por exemplo, piloto, mercenários, coisas, você... Que é diferente das classes. É, são diferentes das classes. Tem as classes de personagens, tem as raças. Entendi. Certo. E dentro das classes tem tipo kits de personagens, kits que você pode montar, utilizar aqueles kits já prontos ou montar em cima deles, certo? Aí você pode utilizar aqueles kits já feitos ou você pode montar em cima desses kits, mas você já usa o feito. É, massa. E tem as raças, tem raças novas e tem um apêndice no final do livro que fala das raças do cenário de Pathfinder adaptadas para o Starfinder. Tipo, os elfos, anões, tudo isso. Massa. Aí, a questão das regras do jogo em si é praticamente a mesma coisa com algumas certificações e alguns acréscimos. Por exemplo, a classe de armadura no Pathfinder é a classe de armadura pronto. É. É. C.A. e pronto. No Starfinder tem a classe de armadura cinética e classe de armadura energética. porque uma conta por danos físicos, cinéticos, de pancada, corte, tiro, com um projetil. 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 E outro por energia, um raio laser, um sábio de luz, coisa do tipo. Um feixe de plasma, que já conta por esse sentido. Eu acho as regras do Starfinder, nesse quesito de combate, essas coisas mais fáceis de compreender do que as do Pathfinder. Mais simplificado. Certo. E tem um detalhe a mais que são as regras para combate de nave espacial, que são muito detalhadas, muito detalhadas. Outro parâmetro que a gente pode ter de jogo é o que a gente já falou no canal, que é o Nebula. O Nebula. Grapeço de Marduk. Sim. Mas o Nebula eu acho que é consideravelmente mais simples do que esse. Muito mais simples. Até o tamanho do livro. Até. Porque o livro não fica em pé que nem esse aqui. O livro é bem menor, mas finto. É. O sistema de Nebula, como a gente falou no vídeo, tá no card. Ele é muito mais simples. É isso que eu sei. Ah. Não. Fica em cima. Não. Quando a imagem virar, vai ficar assim de cima. Ah. Tá bom. O sistema do Nebula é muito mais simples. Eu uso só o D6. E o Pathfinder abrange muitas outras situações que o Nebula não abrange. Óbvio. Embora sim. Ambos sistemas são de fantasia espacial, mas só que um tem a proposta de ser mais semelhante que é o Firefly, aquela série. Certo. Que tem uma fantasia espacial, mais um faroeste espacial, que usa alguma coisa do nosso mundo aqui. Entendi. Né. Esse aqui já é Space Opera, fantasia, Star Wars pra lá. É. O que eu também vi é que a proposta dele é que é o mundo de Pathfinder séculos pra frente, né? Vários anos pra frente. Então, teoricamente tem essas coisas todas, mas tem magia, tem os deuses, tem umas coisas assim. Tem os deuses, tem influências, tem criaturas fantásticas, tem um monte de coisa. que aconteceu. Só que o lembrado é que assim, Goliath, que é o mundo de Pathfinder, aconteceu alguma coisa, uma catástrofe foi destruída e o que se sabe do... não se sabe o que ocasionou isso porque todo o registro do passado foi apagado. Ah, sim. Eu vi isso aí também. Então, eles não sabem o que aconteceu, sabem que houve uma catástrofe, ou as raças de Goliath se espalharam pelo sistema solar. E tem um tipo de amnésia que deu na galera, não foi? É. As criaturas antigas. Os documentos se apagaram. Tudo se perdeu, tudo se perdeu. Aí, as raças se espalharam pelo sistema solar, que é um sistema solar. Ah, ah. Mas é o nosso sistema solar? Não, é um do... de Pathfinder. Só que... de engolarem, que é o mundo do Pathfinder, que é o mundo do Pathfinder, que foi sabe. Mas tem os outros planetas ao redor que no Pathfinder ninguém sabe, mas com o desenvolvimento tecnológico nos distribuindo outros planetas e essas outras raças que... Mas é porque essas viagens no espaço, elas são que nem no Firefly, ou no... foi lá no Star Trek, ou é que nem Spelljammer, ou é a D&D? Não, não. É mais um seriado que tá na Amazon, que é Despens. Ah, é. Eu achei só um episódio, né? É. Muito legal. Você tem tanta por trás. Aí, dá pra viajar assim, de um planeta pro outro e tal. É custoso, mas nem tanto. Só que não tem aqueles saltos de dobra espacial, via a velocidade da luz, essas coisas, né? Tipo assim, o cara precisa de uma roupa pra ir pro espaço. O cara não pode estar lá no espaço bonitão e respirar vinha no Spelljammer. É, depende da raça que você escolher. Tem algumas raças que dá, outras que não. É porque, por exemplo, no Spelljammer, o cara pode ter um barco daquele lá. É, tem uma bolha assim mágica, né? Não esqueci o nome do barco agora. Mas tem o dinheiro. Tem um barco lá, tem um Nautilus, né? Tem uns outros barcos. Tem um barco lá e o cara parece um barco normal. Ele não tem teto, ele não tem nada. Tem uma parte externa lá que o cara fica lá. E fica uma bolha de ar ao redor daquele barco. Não, não. É diferente. Aqui é nave espacial mesmo. Ah, entendi. Tem ficha da nave espacial. Se o cara explodir a porta, suga todo mundo. É, tem tudo isso aí. É parte física. Obviamente, você vai do grau de realismo que você quer dar. O grau de realismo que os personagens querem espacial. É, pode ser. Que nem aquele filme do Schwarzenegger. É, tem uns efeitos, né? De gravidade zero, gravidade metálico. O jogo tem essa previsão. Algumas raças sofrem mais ou menos do que isso. Ou não sofrem nada. Mas... Essas são as raças do Mestre? Não. Não sofrem nada. As raças dos personagens... Por exemplo, o Androide. O Androide não sofre nada no espaço. Não, mas tem radiação cósmica. Pode... Mas assim, tem as regras, tem a previsão para isso. Você usa da maneira que achei interessante. Mas tem os combates de nave e tudo. Que você pode usar miniaturazinha de nave. Tem ficha, tem um monte de coisa. Que você pode... Ah, então você tem várias escalas de representação. Tem, tem. Por exemplo, aqui. Esse jogo é um jogo onde os combates... Tanto os combates com os personagens quanto de nave. Eles são combates bem táticos. Certo. É... É... A renda táctica. Como como, por exemplo, o Topo e o Pathfinder. Então precisa do... Do grid? É, eventualmente vai precisar. Não. É que o grid tem que ser 3D ou é só... Não necessariamente. Você pode ser, por exemplo, no combate de nave. Pode ser o... O plano... É, sem problema nenhum. É. Você simula o Universo Plano, né. De Euclite. Sim. Aí você pode fazer o plano normal, da mesma maneira que os jogadores. Você pode usar alguma outra coisa para representar que um está em uma dimensão maior que a outra, ou está voando, está assim, uma base elevada, coisa do tipo. Mas funciona da mesma maneira. Entendeu? Inclusive tem miniaturas próprias do Starfinder. De naves. De naves e personagens, só que são... Não tem disponível, já não estão disponíveis aqui no Brasil. Elas têm que portar e elas são relativamente caras. Então temos o vídeo que a gente sugere o uso de outros tipos de miniaturas para o Starfinder e a gente tem o vídeo também que a gente ensina a fazer miniaturas. Com certeza. Aí, mas assim, o jogo é um jogo muito interessante. Ele é muito completo, dá para ver. Aqui a quantidade de páginas são, acho que umas 600 páginas aqui. E com esse livro só tem tudo? Tem tudo que você precisa jogar. Tem tudo. 521 páginas. Recentemente teve o financiamento coletivo de arquivos alienígenas, né? Que é um livro tipo um bestiário. Que traz novas raças, outras criaturas, raças jogáveis, criaturas. Mas aqui já tem alguns criaturas. Já tem. Também tem alguns planetas, tem uns mapas. É. É um livro muito bonito, inclusive. Esse cheirinho é melhor. É. Lembra aquele livro do colégio. Ele tem o Goblin. É, o Goblin. Caramba, vou até essa imagem aqui. O Goblinzinho aqui. Ele está muito legal com arma e um facão na mão. É. O livro é muito bonito, cara. Muito bonito. Muito bem diagramado. As páginas são bem coloridas. É. E segue aquele padrão da segunda edição, que tem as coisinhas aqui na lateral para facilitar a sua música. A consulta, né? É. É bem legal, cara. Os textos são muito bem escritos. A fonte é bacana. O papel. O papel é aquele papel tão brilhoso que o papel do livro dele, cara, acende na sua cara. É. Eu achei o trabalho de revisão de texto ótimo. A tradução está ótima também. A marca está estregada. É. O trabalho que ele saiu aqui pela New Order, né? A New Order está trazendo o Bloodfinder, o Starfinder. É um trabalho excelente. Eles estão dando suporte ao jogo. Tem um escudo, tem um livro, tem aventuras. Várias aventuras que eles disponibilizaram, PDF. O Arquivos Alienígenas. E eles já prometeram que vai trazer o cenário, o livro de cenário Mundos do Pato. Cara, a New Order está de parabéns, né? Porque os caras trouxeram já o DCC RPG, o Pathfinder, né? É. E o Starfinder está a massa. E assim, o suporte... E tem um monte de coisa, né? Eles dão, não é só, eles não trazem só o básico. Eles dão todas as expansões, as coisas que tem. Eles trabalham assim no trabalho. E eles já prometeram vários livros já para trazer, estão trazendo, né? Então, parabéns, assim, eu estou gostando muito. E é um jogo que pode ser outro jogo de campanha principal, né? Porque aqui dá para você jogar um tempão sem jogar. Então, por exemplo, o... 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 O Nebula. Ele tem, tipo, um... Um objetivo. O jogo tem um objetivo, que é você pagar... A dívida. A dívida da nave. O financiamento da nave. Aqui não. Você pode fazer qualquer coisa. Tem que explorar outros planetas, outros sistemas sonários. Então... Graçar recompensas e aventurar mesmo. Então, assim, é um livro bem completo e versátil. Então, tem vários... Dá para fazer vários estilos de jogos. Dá para fazer vários estilos de jogos. Tem o cenário explicado, bem explicado aqui, né? Que é o cenário, eu acho, que é a coisa mais interessante do livro. É que ele explica os mundos do pacto, o sistema solar. O que tem o limite do sistema solar, além do sistema solar. Tem muita coisa interessante. E o suplemento do mundo do pacto, ele aumenta mais ainda essa gama de informações. E, assim, se eu quiser jogar um jogo nesse estilo. A gente teve aquele Star Wars, aquele D20, né? Aham. O sistema Star Wars próprio, aí depois teve o... Não, aí teve o sistema D20. É, tem o D6, e depois o Star Wars Saga. Na terceira... Na época da terceira edição, teve o D20 Modern, que dava para fazer umas coisas do estilo. E tinha o sistema Star Wars, que era o D20. Aham, é. Aí depois teve o Saga. Aí depois teve o Saga. E tem aquele outro aí, que tem até uns board games, umas coisas assim, né? Edge of the... É. 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 Galax, aí, o The Open Empire, ou coisa assim. Forteiros do Império. É. Mas, levando em consideração esses outros jogos, assim, o que é que tu acha que diferencia ele desses jogos, assim? Cara, ele é mais amigável para quem está acostumando a jogar D20. Certo. Quem está acostumando a jogar D20, Pathfinder, ele é mais amigável, as regras são mais próximas, e facilita na hora do aprendizado do jogo, né? Porque não tem muita coisa além para você aprender. E dá para emular outros sistemas? Dá para emular Star Wars, com isso? Dá para emular Star Trek? Star Trek, eu acho que não. A gente está a Osdar. Até tem Sábios de Luz aqui. Ah, Jorge. Tem muita... As raças não tem. Você pode ter que ir adaptar. Mas, dá sim para você fazer uma campanha de Star Trek, ou Star Wars, aí, tranquilamente. Por exemplo, o Jedi pode ser um usuário de magia, por exemplo. Entendi. Você pode emular, por exemplo, um jogo que todo mundo gosta de videogame, que é o... XCOM. XCOM, exatamente. Eu ia falar Golden X, muito bom. É, do XCOM, dá para emular. Dá para emular vários jogos, Gears of Wars, Halo, dá para emular aquele outro do Playstation. Space dá também. O desenho, massa. Eu pensei em alguma coisa também assim. Tá, não vamos para o espaço fazer viagens interespaciais. Se eu quiser simular uma coisa tipo Blade Runner... Cara, eu... E que a pessoa não vai ter assim. Viaja no espaço, vai ser o foco da campanha. Mas o foco da campanha vai ser ter um cara que é um... Mais com uma tecnologia, um cara que é um androide, um cara que é um... Não, eu estou entendendo. O Blade Runner, o cenário do Blade Runner, dá para emular. Não acho que é o jogo adequado. Eu estou falando, é porque eu não me expressaria. Mas seria assim. Você vai jogar D&D ou Pathfinder, você pode ter um sistema de low fantasy ou high fantasy. Então você pode ter dragão voando, andando em toda esquina da cidade com um mago fazendo pirotec nítios, blá blá blá. Ou você pode ter aquela coisa que é bem o mundo real e aparece uma magia ali ou outra, tipo Conan, uma coisa assim. Eu estou entendendo, tipo um cyberpunk, né? Então em que você teria um cenário futurista, então você teria um Starfinder low tech, sei lá, alguma coisa assim. Não, 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 dá para fazer, dá para fazer, sim. Você tira algumas coisinhas do sistema, do cenário, dá para fazer. Assim, eu só não acho que a proposta não seria tão adequada. Talvez um cyberpunk e tal fosse mais interessante, até um Nebula talvez fosse mais interessante. Mas ele é aquele jogo fantasia espacial, especiópia lá em cima. E eu tenho escutado um bocado ultimamente, por quando eu tiro, aquele pessoal do Dado Viciado. Sim. E a galera lá tem uma paixão por Kurt Burks. É, e show sets. Não, nada contra, não tem um... Mas assim, nada contra, tipo, nem sim, nem não, tanto faz. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É, tem até amigos que... Mas aí assim, isso aqui em relação ao Gump, para você fazer esse tipo de cenário também. Cara, a vantagem é que aí está tudo formatadinho, tudo feito. O Gump você vai ter que pegar o básico, pegar suplemento, separar o que você quer usar, o que você não quer usar. Vai te dar um pouco mais de trabalho para você montar. Embora que seja, depois que montou, roda perfeitamente. Aqui está tudo formatadinho, você não precisa necessariamente mexer em nada, só um ajuste ou outro que você queira utilizar. Precisa fazer nível superior para jogar Gump's. Mas assim, eu entendo que aqui está bem formatadinho, não precisa mexer em muita coisa, dá para jogar numa boa. Obviamente, o livro é grande. São 521 páginas de material. Então, você... O mestre, principalmente, ele vai ter que despender muito tempo para ler o livro, entender e tudo mais. Mas, embora que tenha já uma familiaridade com o sistema D20, Fica mais fácil. Facilita muito mais. Ótimo. Muito bom, muito bom. Alguma... Ah, sim. Alguma coisa a adicionar aí? Se você realmente tiver interesse, isso pode ser um site, uma segunda campanha, uma paralela. Eu até pensei, eu estava fazendo agora, tipo assim, o cara está jogando Pathfinder, o cara está jogando D&D, que seja lá. O cara está jogando Pathfinder agora, segunda edição. E aí, de repente, abre um portal e os caras vão para uma realidade paralela, que tudo é... Não é que é o futuro deles, mas é uma realidade paralela que é tudo sim, né? No futuro. Então, o cara consegue? Consegue. Assim, da segunda edição para essa, para o Pathfinder, vai ter que adaptar alguma coisa. Da primeira edição do Pathfinder para cá, é praticamente a mesma coisa. Só algumas modificações, mas no final do livro tem um apêndice que traz essas modificações que você precisa fazer no personagem. Nossa. Inclusive, tem essa previsão, você transpor o personagem do Pathfinder para ajustar o Finder. Ah, bom demais. Aí, o sistema, o livro já te mostra que ajustes você tem que fazer. E se eu quiser pegar isso aqui e jogar no Pathfinder? Tipo, os caras encontraram uma nave lá e tem encontrado, sei lá, uma armadura, uma arma, um item. Se eu quiser fazer o contrário, né? Dá, dá. No livro também, utilizando as mesmas ideias, dá para você fazer o contrário. Tipo, imagina se o Ladino encontrou um sábado de luz, né? Imagina o Ladino lá no Instagram com um sábado de luz. É, é. Cuidado aí. Conseguiu. Conseguiu. Tô com chuva. Massa. Mas o jogo é muito bom. Vale a pena. Se você não quiser ser a campanha principal, ok, eu entendo que dê legal. Eu posso ser a sua segunda campanha paralela. Tem muitos Steamers em português que fazem jogos do Starfinder. E quanto é que tá custando ele se a pessoa quiser comprar hoje, tu sabe? Ele não é um livro barato. Não é barato. Até porque ele é grande, todo colorido, todo bonitão. De cabeça, não vou me lembrar mais na descrição do vídeo. Vai estar o preço. Vai parecer aqui embaixo. Mas ou o tamanho do livro, ou a qualidade da impressão, ele ainda é de costura, não é de cola só. Muito bom. É condizente, eu penso que é condizente com a qualidade do livro. Certo. Eu falei, tá adição muito bem feita, revisão muito bem feita, impressão muito bem feita, o conteúdo é muito bom. E tá tendo suporte. Então é um investimento grande, mas que vale a pena. Vale a pena. Eu entendo que vale a pena. Massa. Então fica aí nosso joinha pro Starfinder. O livro básico, tem as expansões aí como o Vinícius falou. Mas aí fica o nosso joinha, a nossa recomendação pra quem quiser, quem puder. Starfinder. Isso aí. No Brasil pela New Order. Tá boa? Valeu pessoal, valeu. Obrigado pela atenção. Vocês sabem onde nos encontrar, nos Instagrams, nos Facebooks. E eu já disse que qualquer dia desse a gente vai estar no Tinder, ainda não, mas vamos estar. E aí vocês encontram a gente lá. Curta o vídeo também, compartilhe com seus coleguinhas. Coleguinhas. Deixa isso pra vocês. E assina o canal. Tudo bom pessoal, obrigadão. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau.